Olá, todos do canal Hot Notícias. Galera, já vai deixando o seu like se vocês curtem o casal pra Zoli, né? Ou não, enfim, deixe seu like de qualquer maneira e se inscreve no canal porque as notícias são as mais quentes aqui. E pessoal, já pergunto a vocês, o que vocês acham desse casal que se formou na Fazenda 10 de 2018, João Zoli e Gabi Prado, hein? Vocês shipam esse casal? Sim? Não? Comenta aqui e vamos a detalhes aqui nesse vídeo desse casal que está aí bombando nas redes sociais, né? Mas Gabi Prado fez aí uma reclamação do João Zoli, né? E nós vamos dizer aqui o que tá rolando, né? Mas antes é importante lembrar que o casal saiu lá da Fazenda meio desacreditado, a galera achou que eles não dariam certo pela Gabi ter um temperamento muito forte, ela brigou muito lá dentro, o João sempre participou das brigas, mas retirando ela das mesmas, né? E não entrando nas brigas. Como disse o Marcos Mion, ele entra nas brigas pra separar. Realmente ele foi muito, mas muito equilibrado mesmo, né? E mesmo com as atitudes da Gabi um pouco difíceis na casa, ou bastante, dependendo do ponto de vista de cada um. Ele se mostrou aí bastante apaixonado por ela lá dentro e aqui fora, né? Inclusive, já fez até pedido de casamento para o pai dela, um vídeo que colocamos aqui no canal também, né? Então é bacana isso, ele vem demonstrando em atitudes o que ele sente por ela, né? Mas mesmo assim, como eu disse lá no início do vídeo, ela acabou aí reclamando dele, né? Fazendo uma observação em relação aos ciúmes dele, né? Ela disse que não pode pegar no celular, né? Falou aí que ele passa dos limites, né? Em ciúmes, que ele fica de olho em tudo, né? Ela pegou no WhatsApp, ele já tá de olho, ela pegou ali no Instagram, ele já mete a cara ali e quer saber tudo que tá rolando, né? Bom, eu penso o seguinte, quem procura acha, eu particularmente não ia ficar procurando muita coisa, que a gente sempre acha uma coisinha que a gente não gosta, né? Vocês concordam comigo? Essas coisas é melhor a gente nem saber, né? Deixa a pessoa fuçar o telefone dela, deixa o namorado fuçar, a namorada fuçar, porque muitas vezes tem uma besteirinha de nada e acaba gerando uma briga imensa, né? Eu acho que não é muito legal isso não, porque não dá muito certo, tendo em vista que muitos casais do GG brigam e muito por causa de rede social, isso é fato, muitas separações e muitas das vezes não é nada demais, né? E acaba gerando aquela briga, principalmente se a pessoa for ciumento. Então, ela deixou isso claro no vídeo, né? Que ele é bastante ciumento e vocês, hein? Tem algum problema desse aí no celular de vocês, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa? Comente aqui, deixa o seu like aqui pro vídeo, se inscreve no canal, notícia dos famosos, pós-fazenda, aqui no canal Hot Notícias.